Se liga só, está todo mundo falando que o ano de 2022 vai ser muito difícil. É uma verdade, vai ser muito difícil. Mas vamos recapitular uma coisa aqui. Todo mundo tem acesso ao mercado internacional. A bolsa ficou muito barata em termos de preço sobre o lucro, que é cheio de oportunidade. Previsão do lucro um pouco menor, isso abre um precedente importante para várias empresas começarem a revisitar o teu negócio e disparar. E isso prendeu o mercado, que é aí que a gente dá as grandes porradas. Bons fundos multimercados tiveram suas cotas, as cotas caíram, então tem mais oportunidade aí vindo. E você hoje pode muito facilmente trabalhar nas classes de ativo. Parte renda fixa e outra parte renda variável, porque os dois estão extremamente atrativos, não são excludentes. Então assim, dizer que o ano que vem vai ser difícil é verdade, eu já disse isso, mas parando para pensar, tomando meu cafezinho matinal aqui, eu acho que ele vai ser difícil para quem procurar dificuldade. Se você fizer o simples, se atravessa ele numa boa.